Como escolher uma área de estudo para concurso? Quem deixou isso aqui foi o Celso Coutinho nos comentários do YouTube. Ele diz o seguinte, Professor, como faço para saber se não conheço bem as áreas possíveis? Já comecei e parei umas quatro vezes por não saber onde seguir. Gosto de áreas que me proporcionam andar, trabalhar ao ar livre, amo natureza, amo animais, mas moro em Goiânia e percebo que na minha região vem poucas oportunidades. Me dê um conselho, por favor. Obrigado, gostei da sua forma de explicar. Bem, Celso, primeira coisa, Celso, nós estamos trabalhando aqui, pessoal, com as possibilidades que você tem de escolher a área. Nem todos têm essa possibilidade. Eu quero deixar isso aqui claro até para não pensar aqui que o professor Piscini viaja na maionese. Primeira coisa, você tem a possibilidade de escolher, ou seja, eu não estou em uma situação onde eu preciso passar no concurso porque senão eu estou ferrado. Eu não tenho trabalho, eu não estou conseguindo trabalho, eu não paro no trabalho, está difícil, eu preciso de estabilidade. Esse é um primeiro elemento, porque se você estiver nessa situação, você não tem que escolher nada. Começa por aí. E eu não estou menosprezando ou dizendo que você tem a possibilidade de escolher, você é ruim ou melhor. Não, essa é a vida. Alguns podem escolher e outros não. Se você caiu nesse vídeo e fala, poxa, professor Piscini, eu quero escolher uma área de trabalho, tal, não sei o que coisa, mas eu estou sem trabalho, eu estou ferrado, não sei o que fazer. Bicho, você tem que fazer o que surgir na sua frente. Ponto. Porque é trabalho, você precisa ser para ontem. Para ontem. Você vai ter que fazer os seus pulos aí, dar os seus pulos. Começa por aí. Agora você tem a possibilidade, e muitas pessoas têm. Sei lá, porque tem um suporte familiar, é muito novo, está podendo escolher, está podendo escolher carreira. Não é emprego, só emprego, entendeu? Carreira. Ótimo. Então, o que você deve pensar? Primeira coisa, às vezes o concurso não vem só para a sua cidade. Eu vejo muito isso na área acadêmica. É difícil, por exemplo, nas universidades federais e estaduais, você ter um concurso na cidade que você deseja. Muitas pessoas se propõem a ir para o interior, onde poucos querem ir, ou para o interior, ou para uma outra cidade. Verifique a sua possibilidade disso também. Às vezes você fica aberto aí, olha os editais e fala, pô, você tem um concurso em uma cidade próxima. Você pode ir fazer a prova lá, dentro da área que você quer fazer. Um segundo elemento que você deve pensar, primeira coisa, pessoal, em termos de emprego. Você deve procurar aquilo que você gosta, mas lembre-se que é emprego. Emprego é trabalho, trabalho, entendeu? Ai, eu amo o meu trabalho. São poucas as pessoas que têm isso. A maioria tem que trabalhar e trabalhar é sempre um fardo. Deixando claro aqui, deixando claro aqui. Talvez alguém goste muito de trabalhar. Tem sempre gente que gosta. Voltamos aqui ao aspecto. Uma coisa que você deve pensar é o seguinte. O que tem de possibilidade? Talvez você não queira exatamente o que você quer. Por exemplo, algumas pessoas na área do direito falam, não, eu quero ser um procurador e tal, um concurso de alto nível. Mas às vezes elas ficam em áreas técnicas, em tribunais e elas ficam bem ali. Elas fizeram como um concurso escada, que é aquele concurso que você faz para ir para outro, elas se deram bem. Você falou, não, professor, eu estou tranquilo no meu trabalho. Eu sou auxiliar aqui, jurídico, coisa do tipo. E estou tranquilo. Ela se encontrou ali. Então, às vezes você pode pensar, eu vou colocar aqui entre muitas aspas, no menos pior. O que eu quero dizer com esse menos pior? Não é tão ruim. Não é ruim a ponto de você não querer, mas você fala, não, é bom. Eu acho que eu consigo fazer isso aqui. É uma coisa que é dentro da minha possibilidade legal de fazer. Daquilo que eu quero fazer. E depois você vai ter experiência. Você vai ter experiência. Eu sou da área da educação, então eu sou professor. Então tem muitas pessoas que fizeram concurso para professor e pediram exoneração. O cara falou, não é para mim. Ele achou que era e não era para ele. Ele talvez deveria ter ido para uma área administrativa. Poderia ter ido para uma área administrativa. Você vê que dentro, às vezes, de um concurso, você tem possibilidade de mobilidade. Seja por uma cedência ou algo do tipo, o que você pode fazer. Você não fica preso só àquilo. Pega, por exemplo, um concurso de banco. Às vezes a pessoa está com uma atendente. Às vezes a pessoa é auxiliar ali de alguma coisa. Às vezes ela consegue um cargo de gerência. Entende? Nem sempre está relacionado só a você fazer aquilo e vai ser para sempre aquela coisa. Existe essa mobilidade. Entre na área e comece a definir ali os caminhos que você quer percorrer. Porque muitas pessoas, quando querem fazer um concurso, querem o quê? A possibilidade de uma estabilidade. E construção de uma carreira e etc. Nem sempre pode ser uma carreira, mas principalmente uma estabilidade que o concurso público pode oferecer para você. Mas dentro, igual eu disse, daquilo que é possível. Não fica viajando demais porque, como eu disse, trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. Você vai ter que cumprir hora, vai ter que ir lá, tudo do mesmo jeito. Não vai ser as mil maravilhas do mundo. Vai garantir para você aí a sua vida e a sua subsistência. E uma vida bacana, dependendo do nível salarial que você for estudar. Beleza? Deixe seus comentários. Deixe as suas dúvidas. Lembrando, você pode comentar aqui nos vídeos, se você concorda ou não concorda. Desde que haja respeito aqui, dentro daquilo que você for comentar. Lembrando de clicar no gostei, compartilhar. E aqui embaixo tem os links para as minhas redes, para os meus sites, para os meus serviços. Está tudo aqui embaixo deste vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. E até mais. E compartilhe, eu não sei se eu falei isso, compartilhe também.